Neste último domingo, sete, a polícia militar deteve dois homens e apreendeu suas armas. Os militares receberam a denúncia de uma briga na entrada da cidade. No local, abordaram um homem que alegou ser atirador esportivo. No interior de seu veículo, uma caminhonete Mitsubishi L200, foi encontrada uma pistola calibre 9mm e munições de calibres 9 e 22mm. O autor não apresentou nenhum documento que justificava o porte da arma naquele local e horário. Por isso, ele foi encaminhado para o delegado de plantão. Ainda no domingo, segundo a PM, os militares receberam outra denúncia de que um homem havia ameaçado outro com uma arma de fogo no distrito de São João da Serra da Canastra. Durante as averiguações, foi apreendida uma arma de fogo 9mm, três carregadores e 61 munições do mesmo calibre. O autor possuía somente a posse de arma de fogo, sendo apresentado a documentação regular do armamento. Porém, não foi apresentado nenhum documento que justificava o porte da arma de fogo no local. Com isso, o homem também foi encaminhado à delegacia.